Yin e Yang, o que é? É uma força de autopreservação, um instinto para nos preservar. O Yin e Yang está constantemente se esforçando para construir muros de preservação ao nosso redor, através de aspectos palpáveis, físicos. Que é o que? Nosso instinto de preservar a nossa moral, a nossa inteligência? Talvez um muro para preservar a minha vergonha? Talvez um muro para preservar o meu ego? Eu vou chamar esses muros de preconceitos, teimosia. São muros, torna isso mais objetivo para você. Então são muros mentais, emocionais, comportamentais, que constantemente a gente constrói. E o anseio de se tornar ilimitado, estar sempre te empurrando para os limites, fora dos muros, esse é o verdadeiro propósito do Yin e Yang.